E aí Gino, vamos no DMB hoje? Vamos fazer um A vã do Kiki não quis pegar A minha vã deu uns doces hoje Vá arranque, vá arranque Vá arranque, vá arranque Não sei, é problema de elétrica Aí ó, temos o DMB hoje Olha aí a velha folgada Mas vamos começar a viajar nesse MB Vamos ter que descarregar essas peças de tempo pra aí que sobrou Isso aí tudo que sobrou é de tempo Olha as portas, pula lá embaixo Fala aí galera Beleza Se tu tá chegando aqui agora, seja bem vindo Esse é o canal Projocar Brasil Bom, se tu não é inscrito no canal ainda Inscreve lá, gurizada Já clica no botãozinho embaixo, já te inscreve Pra se inscrever não pagar nada E dessa forma tu ajuda essa dupla De malucos aí ó, a continuar Fazendo vídeos e também Não esquece aí do like Então galera ó, estamos aqui hoje No galpão, ex-galpão provisório do Kiki Que pra quem não sabe da história aí Vou só dar uma resumidinha O Kiki tem uma casa em Candiota E ele tinha trocado por esse galpão aqui Só que no fim não deu certo o negócio Não E aí tivemos que desfazer o negócio Né Então pessoal, nós vamos ter que tirar os carros daqui Um carro já foi, depois a gente vai fazer um vídeo só dele Que é o Alfa Romeo ó, já não tá mais aí É, já foi o reboque também Tem que tirar o lá da Samara Tem o Fusca, tem o Tempra Mas o vídeo de hoje é sobre O Cadete O Cadete que veio lá da Lenheira O Kiki pobrezinho do Cadete O Cadete já tá quase de 1.020 quando a gente já pegou Que pegou ele ó Tá ficando feio né Tá ficando feio o Cadetinho o Kiki Agora vamos dar um trato dele Agora um trato pra esse cara Galera, eu tenho planos pra esse Cadete Até o final do vídeo eu conto pra vocês O que que eu tô na ideia de fazer com esse carro Tô afim de fazer maluquice com ele Kiki Mas deixar ele bonito Vamos deixar esse carro bonito Será que não? Não dá bem muito longe mesmo Então pessoal ó Viemos hoje aqui ó Pra levar ele andando O Kiki Eu vou levar andando Viemos do MB A vã do Kiki não quis pegar O arranque deu problema A gente até trouxe uma cinta ali Caso precise puxar Agora vamos fazer isso aqui pegar Será que vai funcionar o Kiki? Porque que não vai funcionar Funciona? Oi quem apareceu aí Deluga Tchê que pena que eu não tava gravando aqui As manobras Pode fazer manobra à vontade É que é espaço fechado É espaço fechado Pra teste Pra teste Fica à vontade Se quiser Vai nada rapaz Vai quebrar o Cadete Pobre do Cadetinho Olha aí rapaz Os pombo fizeram de banheiro aqui o Cadete Tem até caramujo Nas rodas aí Tem até caramujo Nas rodas aí Tem Valeu Vai matar o bichinho Tinha água Tava seco Já tava seco Por isso O Kiki Botou água no para-brisa O para-brisa tem que trocar O para-brisa tem que trocar O para-brisa tem que trocar Passa um pano Liga o limpador Não tem paleta Não tem paleta Nem funciona o limpador Esse carro Cara, a gente vai ter que fazer a manutenção nesse carro É o seguinte Tá vazando água pela bomba d'água Tem que trocar a correia dele Vai ter que Vamos botar ele para andar Isso aqui que ele ficou embaixo da árvore Está cheio de resina Cheio Isso aí só querosene para tirar Tem um cheiro bom isso aí O Kiki está com o cinto é gaúcho Olha lá Cheque Olha lá Tem moedinha aqui Olha lá Essa resina não sai Kiki Não adianta Você não precisa tirar Não sai Kiki Passa o bombril Depois sai com o bombril O bombril O bombril vai tirar tudo Sem arranhar Galera, eu sei que eu já tinha falado Que não ia fazer mais nada com esse carro Que não valia a pena Enlouqueceu agora Enlouqueceu Eu ainda não contei o que a gente vai fazer Não contou ainda Vai ser nesse vídeo Você vai contar o outro vídeo Nesse vídeo Esse vidrinho é bem bonito O cara nem cerca Para Ninguém imagina o que vai ser Não precisa nem imaginar Eu acho Vamos capotar ele Cortar o teto Botar fogo Fazer um galinheiro também Galinheiro Vamos fazer um galinheiro Não, ele vai só quando funciona Corre água na mão da água E ele não veio andando para cá Não, não veio Vai andando agora Será que vai? A minha van não tem empuxador 5 km E o Kiki vai de motorista Será que vai pegar? Já colocamos ali Bateria Gasolina E a chave Cadê a chave? Por baixo Cadê a chave? Não, mas está no carro Porta luva O que é a chave? Tá louco? Vai dentro o troço Não é a dele Mas vira? Vira Mas não ligou nem a luz do painel? Acabou? Acabou a bateria liberante Certo Outro botão Essa bateria é virada Não, não é certo Não, não é certo Está ali o barulho Está ali o barulho Olha o seu arranque está no lugar Está firme aqui os cabos Ah O arranque está lindo Olha o seu arranque Olha o seu arranque Olha essas luzes Não Essa bateria tem carga aqui Ah, essa bateria Caraca Não Vamos fazer uma ponte Vamos fazer uma ponte Trouxe uma bateria bem carregada O que? Trouxe uma bateria bem carregada O que? Trouxe uma bateria bem carregada Está dentro de casa essa bateria? Oh, Eric, vem mais perto aqui, cara Tem nada aqui, olha Bem curtinho os cabos Tem que fazer uma ponte Carregando não vai ter Vê se ligou alguma coisa aí no painel agora Vê se tem neutro Não ligou nada Não ligou nada, é problema da chave mesmo Não Não ligou? Não ligou a luz aí? Ah Não É terra Alguma coisa Ligou, deu uma piscadinha na luz do óleo Ah tá, ligou aqui, ligou, ligou, ligou Acho que é o cold da chave É o cold da chave É o cold da chave Eu lembrei, eu lembrei Era só um contato Era só um contato Um contato E aí Estou fazendo combustível, gente O que é que agora vai? Aqui, vai! Calma, Tiki! Vai ter que limpar o carburador. O problema é onde? Carburador? Normal, né? Ih, o que perdeu as peças do carburador agora? Aqui, ó. E a boia tá muito bem. A cuba tá vazia. Sabe o que que não para a gasolina, ó? Tá cheio de sujeira lá, aqui, olha lá. Coisinha ali dentro, ó. Ó, todo o problema do carro aqui que é uma pedrinha. Uma pedrinha. Eu acho que nem é pedra. É uma pedrinha, ó. Um pedaço de mamão. Isso aqui tudo que entra a gasolina, ó. Ah, agora sim. Agora sim, a cuba tava vazia. Olha aí o que tava dentro ali, ó. Um pedacinho de cano. Agora é só pra lá. Agora vai ter que sair tudo que tem ali dentro. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. É sujeira do tanque. Tinha que ter um filtro aí. Outro problema aqui. E vamos trazer uma bateria boa aí, pronto. Vamos lá, moça. Não deu pra resgatar agora, Eric. Não deu certo. Não, vamos ter que... Não tá esguichando gasolina aqui. A gente fez o teste ali agora. Além da boia, a boia tava trancada. Não tava enchendo, né? Tava aquele grão de areia ali. Esse aqui também, ó. Feito aí também, hein? Então estamos de volta agora aqui no Cadete. Kiki deu uma limpada no carburador. Passou um ar nele, Kiki. Passou um ar no carburador. E agora, será que vai ficar bom? Será que vai funcionar? Vai ficar. Aí, carburador montado. E aí? Olha o teu ar condicionado. Ar condicionado. Bate chave lá aqui, vamos ver se vai. Vai. Tá. 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 Vai. Alra! Pronto? Kiki, piloto de testes do Cadete Então partiu levar o Cadete pra casa Olha lá galera, Kiki se tocou do Cadete Não consigo nem acompanhar com a IP aqui A IPzinha não anda ali nada Música De perdência Kiki Está perdido aí Kiki Está perdido aí Kiki Está perdido, eu pedi em mim, baixa isso aí Baixa Dá outra Aqui na câmera ali, olha, olha Olha lá, olha a câmera lá vai HAHA 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 O que vai bater na parede Kiki? HAHA Desliga Desliga, você está vazando a água aí, olha Vai ferver, vai ferver, vai fritar Desliga, desliga, está vazando, está vazando a água Está no meio Está no meio Está no meio Está marcando de jeito nenhum Está bom Cadê Tchê? Está bom Cadê Tchê? Está aprovado Claro O que que tu acha? Machado Não, 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 vamos vender não Não, não, vamos cortar Não, não, vamos cortar Não, não Não Então, Kiki Finalmente Cadê Tchê? Está na garagem aí Estava afim de De abandonar o projeto, mas Mudei de ideia A Vanessa vai falar aqui pra vocês agora O que que vamos fazer com esse carro, Vanessa? Chega aí, chega aí Olha ele aqui, olha O que que a Vanessa traz aí? Tinta Galera, não vamos botar fora Porque aqui a gente não bota carro fora Vocês já viram nós botando carro fora? Capaz Alguma coisa a gente fala Tem que fazer alguma coisa Tem que fazer alguma coisa Ih, está bom andar, eu vim nele ontem Você vai botar o carro fora, que jeito? Olha aqui, olha Só não posso contar muito Não vou nem mostrar muito perto Porque a cor é segredo, né, Gino? Então a Maxi Tintas já mandou a tinta pra gente pintar o cadete Mas não vai ser qualquer pintura, né, Gino? Ó, a gente vai fazer aqui nesse cadete uma coisa que eu nunca vi Aqui no YouTube do Brasil, pelo menos Nem no... Nem na gringa eu não vi até hoje isso Já fica até nervosa de pensar, porque vai ser muita coisa Galera, ó A gente vai pintar esse carro numa live, ao vivo Ao vivo Ao vivo Tem que dar certo A gente pretende aí começar e terminar ao vivo Ao vivo No dia Com todo mundo assistindo Acho que vai... Que dia que a gente vai fazer isso? Dia 15 de novembro agora A semana que vem, terça-feira Então feriado, tu não tem o que fazer Agora tu tem o que fazer Agora tu vai acompanhar essa loucura dessa família Que vocês sabem que é maluco O pai disse que não, mas já era, já tá na... É Já enlouquecemos e vocês vão junto com a gente essa loucura E vamos entrar na lixa Ei, nem me lembrava disso Mas vamos ter que fazer uma carne Vamos, vamos Já convidei o Eric O Eric vai comparecer aí também A gente precisa de ajuda, né? E quantas horas vai dar de live? Não sei Galera, depois eu vou colocar direitinho aqui O horário que a gente vai iniciar É, vamos pensar Deem sugestões aí até pra nós Eu tô imaginando 16 horas É, acho que fica bom E aí a perda de vista Eu acho que... A perda de vista Até meia-noite talvez É, a gente não Geralmente a gente tem que ficar até as 3 da manhã Então começar o que? Agora vamos começar? 4 da tarde Muito tarde, eu acho Muito tarde Comentem aí que horas vocês acham que a gente tem que começar a pintar Esse carro Pintar é ligeiro Tá, mas para aí A gente vai preparar ele na live também? Não, eu vou deixar ele semi-preparado Ah não, vai pintar é ligeiro então Ah, então tá Não sei também, né? É, ele tá aí Não, mas assim, ó Vai ter que mascarar Vai ter que mascarar na live Se virar, vai virar a noite Dia 15 vai rolar essa loucura por aqui Live zona maluca Quanto mundo vai entrar no serviço? Eu vou fazer uma coisa Eu até gostei de andar no carnetor de trás Olha Pegou E pegou o carburador dele né Que tava entupido Não, eu nunca vi O Egipto e o pai Conseguiram deixar o carro ficar totalmente sujo de novo Vocês viram? Não, ele tá igual quando tava na linha É que ele tava lá no... Ele ficou em mais nada Ah, ele ficou na árvore da frente primeiro Só com a resina Nem bota a lata aqui e vai grudar tudo aí, ó Isso aqui é horrível, gente Bora lá, vai funcionar Esse carro é gostoso de andar Eu vim nele agora então Funciona? Funciona aqui? Funciona tudo Liga aí, vamos ver Liga aí Funciona? Tá, vamos tirar a minha roupa Ai, não, não, não O que que tá muito do hotel? Tu já foi raiz um dia aqui? Ah, agora? Tu já foi? Engatado? Para nem de girar aí, ó Oi Na lenta, tu viste? Dá uma aceleradinha, né? Pegou? Tem, não saiu uma fumacinha aqui Não, não Melhor que o ômega Tá 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 melhor que o ômega Mas tem um cilindro colhendo aí Deve ser cabo, vela Tem cabo, né? Tem que limpar a vela, não vai limpar nada Coitado veio de lá então Vista, ó, funciona tudo Não, não parou ali Viu, mano Esse carburador, ele só deu o campeão Agora vai pro fogo Vai entrar ali Mas não tá fumando Não tá fumando Não tá fumando Excesso Excesso mesmo Vai fudir Vai fudir o carro Vai fudir o carro Vai fudir o carro, Kiki Vai fudir o carro, Kiki Vai fudir o carro, Kiki Vai fudir o carro ali, ó Só que a fita Não, mas tem um ato da Chevrolet Vou botar nele aí Ah, tem um ato da Chevrolet Vou botar nele aí Olha aí, senhor Olha as botas Ei, ô, Kiki Que que? Olha aqui Tu ligou o carro um pouquinho e começou a sangrar aqui, ó Vem aí, tá chorando É É a bomba d'água É a bomba d'água É a bomba d'água É a bomba d'água Tem emoção O carro tá emocionado Amanhã vai ter que comprar essa bomba d'água Tem que trocar correr, né? É, vamos trocar com ele Trocar correr Apoiador do canal! E aí, quem viu o Instagram lá já sabe que tem parceiro não pra na área. Olha aqui, ó. Pneu Store. Isso aí, galera. Finalmente temos um apoio de pneu. A gente nem precisa, né, Gino? Mas, ó, essas lasanhas aí, tudo que chega aqui, chega um pneu ruim. Eu já vi lasanha de pneu bom. Não conheço. Se tem, eu não me apresentar ainda. Geralmente, até bomba já tá ressecada, né? Mas, pô, 10 anos parado, não dá mais. Então, ó, só gratidão pro meu Store. Lembrando aí que a gente não pensa só em nós. Nós conseguimos desconto pra você. Ó, já tem o cupom aí, ó. ProjectCard pra vocês terem desconto lá nos pneus na Pneu Store. Isso aí. E tá o link aí do site deles na descrição do vídeo. Pra quem ainda não conhece, eu convido vocês porque, ó, estamos no mês da Black Friday. Então tá cheio de oferta. É só ir lá conferir. Use o nosso cupom. E quem puder ir lá no Instagram deles, agradecer por estarem nos apoiando, ó. A gente agradece mais ainda. Valeu, galera. Autotroca. Autotroca. Então é uma plataforma que veio pra modificar a maneira de trocar de carro. Então acessa aí o www.autotroca.com.br. Te cadastra, cadastra teu carro. Tenho certeza que lá na Autotroca tu vai conseguir um bom negócio. E em breve aí vão trocar o Astra com o escrito. Isso aí. Loja de mecânico. Então, ferramentas. Forte G. Utilizem nossos cupons PROJEC01 até o PROJEC09 e também o PROJEC11. Então são 10 opções de cupom pra vocês comprarem com desconto lá na loja do mecânico. Multilaser. Que agora é a Multis. Isso aí. Ó, lá na Multis tem central multimídia, conversão portátil, tiradeira portátil. Mais uma infinidade de produtos. E o desconto de... 30%. 30% é muito desconto, só usar o cupom PROJECCARBR30. Lembrando que ele é válido aí pras compras acima de 100 reais, exceto notebooks e telas. Isso aí. E a MaxiTintas. A MaxiTintas, temos que muito agradecer a MaxiTintas aí. Já mandou a tinta pro cara de tinta. Então, olha aí, ó. Valeu, MaxiTintas. Muito obrigado. Se vocês têm 10 opções de desconto, a primeira compra é só usar o cupom PROJECCAR. Lembrando que todos os nossos apoiadores estão com Black Friday. Então, ó, galera, vamos aproveitar, entrem no site deles lá e confiram. Isso aí. Então, ó, espero vocês dia 15 pra live. No churrasco do PROJECCAR. Então, galera, até o próximo vídeo. É conó!